A comemorar o Natal aqui é bem diferente, né? A Ciccina de Março é um grande polo onde todo mundo vem fazer as compras aqui. E eu tô aqui somente pra poder ajudar e fazer o melhor a ajudar aquelas pessoas que não sabem onde estão as bocas. Procura muita camisa social, calça jeans, short, roupa pra academia, quem faz academia, quem faz tênis pra caminhada. A 25 de Março é porque tem mais opções. Eu acho que o valor mais acessível já foi a época. Então eu vou comprar alguns presentinhos, bolinhas, alguns piscapis, calacinhos, essas coisinhas que dá pra enfeitar bacana a árvore. O meu Natal já começa aqui na 25 de Março, onde nós estamos buscando o presente das crianças. Então aqui que tá começando o Natal. O meu tio se vestia de Natal e o saco vermelho de Papai Noel, tudo. A roupa é de Papai Noel. A barba também, fazer de algodão a barba. Nunca ensinamos aos meus irmãos, aos sobrinhos que o Papai Noel que vai trazer um presente, não. Nós sempre ensinamos que é nós quem vamos trabalhar, que Deus dá condição pra nós poder dar um presente pra ele. Agora minha neta, que tá um pouco mais velha, ela fala assim, eu sei que aquele Papai Noel não é o de verdade. Então ela acha que o Papai Noel não é o de verdade, mora muito longe, não mora perto dela. Se o Papai Noel fosse brasileiro, ele ia gostar de pagode, de churrasco e ia estar aqui com nós aqui na 25 Cortina. Ele seria um ser humano como eu, um coração do tamanho do mundo. Porque eu só quero ajudar as pessoas e fazer o melhor de mim pras pessoas. Isso não tem presente de um Papai Noel americano com um Papai Noel brasileiro como eu. Sim, já imaginou o Papai Noel de regatinho aí em short? Toca a barba grandona e o cabelo branco. E um boné, né, vermelho. Então nós vamos ficar na minha casa, eu, meu esposo, a minha filha e meus dois netos. Então nós vamos começar já de manhã, tomando um belo café da manhã juntos, que a gente gosta de tomar café juntos. Depois vamos preparar o almoço, que é uma loucura, né? É perua, é frango, é fruta. Tá, tomo tucupi, batapá, maniçoba. E lá no Pará a gente comemorava com a família. Aí era toda a família, todos os irmãos, tio, tia, avó, mamãe de rio. Bem da hora, se junta com os primos. Ah, meu Natal vai ser maravilhoso com a família, né? Ficar de boa, trabalhar bastante aqui no dia 24, ganhar bastante dinheiro, curtir de boa com a família. Uma coisa que nós não dispensamos é a oração. Nós estarmos todos juntos, agradecemos a Deus por nós termos chegado com saúde até o Natal, agradecermos um pela vida do outro. O Natal pra mim remete à criança, né? A inocência, o amor, as brincadeiras. E não vemos a hora das crianças rasgarem o presente, comer as frutas. Eu quero que Deus me ajude, que eu passe o Natal muito feliz, com muita união, com muita paz, entendeu? Entre os familiares, né? Que é o mais importante. E com muito amor. Eu acho que a gente não tem muito pra pedir. Se você quiser até a próxima. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.